Música Você tão fria E eu te querendo Amada minha Enquanto eu brigo Vai me esquecendo Você sai de casa e não vê Que eu estou pedindo a você Pra me tirar do deserto Tenho que agafar esse amor Que é pra tragar minha dor De peito aberto Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo Põe um coração de castigo E nenhuma lágrima mais Eu juro, juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Nos teus amores proibidos Põe um coração de castigo E nenhuma lágrima mais Eu não consigo esquecer E não adianta chorar Jorar não traz amido Amada minha Você tão fria E eu te querendo Amada minha Enquanto eu brigo Vai me esquecendo Juro, juro, juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo Põe um coração de castigo E nenhuma lágrima mais Eu juro, juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Nos teus amores proibidos Põe um coração de castigo Põe um coração de castigo E nenhuma lágrima mais Melhor sofrer Que me unilhar Juro que não vou mais chorar É um prazer muito grande Ser convidado mais uma vez Pra conhecer vocês assim de pertinho Bem de pertinho Graças a Deus que hoje A gente já pode sair de casa A gente já pode se encontrar nos shows A gente já pode namorar A gente já pode beijar na boca Tudo passou Ficou pra trás Agora só nos resta viver e aproveitar Nos olhamos uma vez E sentimos em seguida o que passava Nos falamos uma vez E difícil levar algum pra casa Eu sonhava mais e mais Pensando que te tranquilizava O fracasso foi testar Repretia nossas vidas separadas E depois de um louco tempo de enganos Tudo deu em nada E hoje meu corpo te reclama Eu fumo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos Eu fumo meu tempo em nossa vida E hoje meu mundo Não tem graça Só o resto de sol O tempo passa Meus olhos perdidos No vazio Que você deixou Que você deixou Que você deixou Só como tua fruta preferida E fugindo de mim mesmo Vou tentando Começar De novo a vida E hoje meu corpo te reclama Eu fumo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos Noites de amor E hoje meu mundo Não tem graça Só o resto de sol O tempo passa Meus olhos perdidos No vazio Que você deixou Eu vou voltar no tempo um pouquinho Vou caminhando sozinho Pensando em você Nesses momentos que a gente Consegue se ver Você me diz Que o seu casamento vai no mal Por isso trai Já não quero mais Mas não se vai Eu me pergunto afinal O que eu sou pra você Simples amante ou nada Além de um prazer Você se entrega pra mim Com hora certa Com hora certa Depois me diz Até amanhã E vai Vamos cantar junto Vai Eu queria sempre mais Vai lindo Que amante Que amante O tempo todo Todo o tempo O tempo todo Eu queria sempre mais Que amante Quero ter você Assim Aqui Aqui Na minha vida tudo está mudado Depois do dia Depois do dia que eu amei você Tentei criar pra mim Um mundo novo E todas as sustentas Esquecer Obrigado Não sei porque os outros Não me entendem Que acham tão errado Nosso amor Será porque eu me sinto Assim tão jovem Não tenho direito De amar Eu quero apenas Estar em mim Eu só me amei Não quero viver Mais sozinho Porque tudo está Contra mim Eu quero apenas Estar em mim O sol brilhando Para mim Não quero viver Mais sozinho Porque tudo está Contra mim Pra que saber Meu nome Eu sou igual A tantos Sui amado Vamos fingir que já nos conhecemos Que não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira nessa noite E tentar aproveitar cada segundo E não me diga nada do que pensa Pense depois, seja feliz primeiro Invento um sonho, porque o mundo de mentira É mais bonito do que o verdadeiro Veja em mim só o desconhecido Quem sabe até o seu amor perdido Eu quero ser o que você quiser Eu quero saber meu nome Saber meu passado Eu sou igual a tantos Eu amei Eu fui do nada Pra que saber meu nome Saber do meu passado Não me pergunte nada Saber do meu passado Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Maestro, por favor Maestro, por favor Para que eu cante com a senhorita Eu vou amar você Eu vou amar você Segredo do meu coração Vem com você É toda a minha ilusão Eu te amo Faz parte de um todo Vem com você Vem com a gente Vem com a gente, vai Quanto mais o tempo passa Mais eu quero Te encontrar Quero te encontrar Descobrir na luz da tua o teu olhar Me perder o teu abraço É assim que eu sei gostar É assim que eu sei gostar Quanto mais o teu abraço Quanto mais o tempo passa Mais eu quero Te encontrar Quero te encontrar Descobrir na luz da tua o teu olhar E perder o teu abraço É assim que eu sei gostar Que fazer de mim Se o Cristo não voltar Amar você O sonho que vai ver pra mim Amar você A vida foi quem fez assim Eu te amo Faz parte de mim Te adorar Eu te amo Isso eu não sei mais mudar Eu te amo Isso eu não sei Mais mudar Eu te amo Eu te amo Difícil entender O mundo sem você Não dá nem pra tentar A gente se encontrou Se amou e se gostou Não dá pra se parar Não dá No jeito de pensar Nos gestos mais banais Nós somos quase iguais Num sonho mais comum Nós dois viramos um Somos uma vida só Eu acho que esse amor Já fez de nós O sol e o leão A rima mais perfeita A vida mais bonita Com você perto de mim E o coração pequeno Um amor tão grande assim Eu quero só você Nos momentos de ternura Eu quero só você Nos desejos, nas loucuras Quero só você Não arranque do meu peito Esse amor Que eu tô no seu Não posso te perder Que sentido tem o mundo Se não tem você Eu não quero me enganar Vivendo por viver Eu preciso tanto ter você Pra sempre Em minha vida Eu quero mais E por que Foi tão inútil ter Ficado com você Ok Tá no fim A decisão é discutível É você quem quer assim Mas fica aqui comigo Essa noite Eu sinto que você Não está segura Talvez porque eu me vejo Assim sozinho Conheço esse sorriso Me abriu o paraíso Ouvi dizer Ouvi dizer Será que a gente pode ser amigo Mas como conviver sem ter me engano Porque um amigo eu perdoa Porque um amigo eu perdoa Mas você eu amo Pode até não parecer normal Pode até não parecer normal Mas é um instinto natural Porque apesar de tudo Eu não te esqueço E sem querer E sem querer te quero mais Você me deixa sem saída E vai embora Com a minha história É em sua vida E se você vai Não inventa desculpa Se veste agora e sai E quanto a mim Não precisa se preocupar Do amor mesmo assim Quem sabe um dia Eu faço uma canção Pra sufocar por dentro Essa emoção E até sem pensar muito Nas palavras Vou falar desse sorriso Desse sorriso Uma vez esse sorriso Me abri o paraíso Porque apesar de tudo Eu não te esqueço Sem querer te quero mais Muitas vezes Eu pareço ser tão duro Pra que as pessoas Pensem que eu estou seguro Você não diz nem mesmo Se estou errado E não enxerga que eu estou Apaixonado E agindo assim Você me deixa sempre contido E vai embora Com a minha história Com a sua vida Vem comigo, vai Eu não te esqueço Eu não te esqueço Eu não te esqueço A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais da minha noite Se eu chego cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas Não me deixa resolver os seus Não deixe tudo Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena A vida não tem graça sem você Eu lembro quando nós nos conhecemos Aquele nosso beijo apaixonado Uma vontade louca Eu lembro quando nós nos conhecemos A vida não tem graça sem você A vida não tem graça Não tem graça Eu jurei pra mim Eu jurei pra mim que nunca mais iria amar ninguém E se a casa me envolvesse Por eu ter me machucado Por eu ter me machucado A vida não tem graça sem você Quase, quase que perdi A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você O amor mais lindo que eu já conheci Quantas vezes Quantas vezes nessa pandemia Eu quis mudar Quantas mentes me deu na cabeça Eu quero só um sítiozinho Uma casinha branca Algo que eu possa plantar Colher Eu acho que tem tudo a ver Com o que a gente passou Eu tenho andado tão sozinho Ultimamente Que nem vejo a minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe A felicidade Vendo em mim a mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida Um lugar de mato verde Que lindo Ter uma casinha branca de varanda Com quintal e uma janela Para ver o sol nascer Às vezes saio a caminhar Pela cidade Vou em busca de amizade Vou seguindo a multidão Mas eu me retraio Mas eu me retraio olhando Em cada rosto Cada um tem seu mistério Se eu sofrer sua ilusão Eu queria ter na vida Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda 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 Com quintal e uma janela Só pra ver o sol nascer 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 De tanto correr pela vida Esqueci que na vida Se vive um momento De tanto querer Ser em tudo o primeiro Esqueci de viver Os detalhes pequenos De tanto brincar Com os meus sentimentos Vivendo de aplausos Envoltos em sonhos De tanto cantar Minha música ao vento Já não sou como eu fui Já não sei o que sinto Vem comigo, vai Esqueci de viver Esqueci de viver Esqueci de viver De tanto cantar O amor e a vida Eu fiquei sem amor Uma noite de um dia De tanto esperar O que eu nunca oferecia Eu perdi sem querer O melhor que eu tinha De tanto esperar O que eu nunca oferecia De tanto esperar O que eu nunca oferecia E eu ter sempre Esqueci de viver Esqueci de viver Esqueci de viver Se existe uma hora Ou um pedacinho desse show O que eu gosto mais É nesse momento Eu posso me Me despir um pouco Do papel de artista E ser O que verdadeiramente Eu sou Uma pessoa normal Como todos vocês Apenas com o dom Que Deus me deu De cantar De compor Eu nasci em Santa Tereza No Rio de Janeiro E para aqueles Que não conhecem o Rio Por favor Não deixem de visitar A gente sabe muito De Copacabana De Ipanema De Leblon Santa Tereza É um dos barros Mais lindos Do Rio de Janeiro Meus pais Me ensinaram Desde cedo O que era o amor Foram casados Durante cinquenta anos E eu nunca Presenciei Uma briga Sequer Aí vocês vão Perguntar Mas seus pais Não brigavam? Claro que sim Todo casal Briga Só que eles Nunca brigavam Na minha frente E isso me fez Crescer Com o amor No coração E na mente Hoje em dia A gente vê muito isso Os pais Não se gostam mais E brigam Discutem Saem na porrada Na frente dos filhos E os filhos E os filhos pagam No futuro Com psicólogos E tanta gente Tentando entender A cabeça De algo que Quebrou lá atrás Eu já sonho Em ser cantor Desde que eu tinha Doze anos Ouvindo rádio Na minha casa Eu sempre gostei De rádio De programas De rádio E cada música Daquela que tocava Nessa época Estou me referindo A mil novecentos Sessenta e três Sessenta e quatro Eu dizia Para mim mesmo Um dia eu vou cantar Essa música Num show Esqueça Se ele não te ama Esqueça Se ele não te quer Não chore mais Não sofra assim Porque posso te dar Amor sem fim Ele não pensa Em querer te Te faz sofrer E até chorar Não chore mais Vem pra mim Vem Não sofra Não pense Não chore mais Meu bem Esqueça Se ele não te ama Esqueça Se ele não te quer Não chore mais Não sofra assim Por que posso te dar Amor sem fim Ele não pensa Ele não pensa Em querer te Ele não pensa Te faz sofrer E até chorar Não chore mais Não chore mais Vem pra mim Vem Não sofra Não pense Não chore mais Meu bem Não chore Não chore mais Não chore mais Não chore mais Meu bem E assim o tempo Foi passando E um certo dia Já com alguns anos De carreira Eu compus talvez A música mais importante Que eu tenha feito Uma canção Que falava um pouco De mim Um pouco De alguém Um pouco Da minha família Um pouco Das minhas coisas Uma canção Que se transformou Talvez Na canção Mais importante Da minha carreira Era a madrugada E no piano Eu comecei A idealizar O que seria Essa música Todo sábado Todo sábado É assim Eu me lembro De nós dois É o dia Mais difícil Sem você Outra vez Os amigos Chamam Pra algum lugar E outra vez Eu não sei direito O que vou falar Quero explodir Por dentro Inventar Uma paixão Qualquer coisa Que me arranque A solidão Um motivo Pra não ficar Outra noite Assim Sem saber Se você Vai Voltar Pra mim Hoje eu me perdi Que eu sou novo Pra te esquecer Eu amei Com o meu prazer Amém Que lindo Que lindo Galãe Mosqueta Mais alto Vai E pra Conhecer Do céu Se o vazio Que vem Depois Só me faz Lembrar De nós Quero explodir Por dentro Inventar Uma paixão Qualquer coisa Que me arranque A solidão Um motivo Pra não ficar Outra noite Assim Sem saber Se você Vai Eu já tentei Fiz o corpo Pra te esquecer Eu até Encontrei Encontrei Prazer Mas ninguém Faz como Você Quanto a ilusão Que pra cama Sem emoção Se o vazio Que vem Depois Só me faz Só me faz Lembrar Nós Dois Eu já Tentei Eu já Tentei Te esquecer Eu até Encontrei Prazer Mas ninguém Faz como Você Quanto a ilusão Eu já Tentei Eu já Tentei Eu já Se o vazio Que vem Depois Só me faz Lembrar Eu já Tentei Eu já Tentei ligar o rádio, quando eu viajo no meu celular, eu escuto algumas estações, algumas coisas que eu estou habituado a ouvir, outro dia eu estava ouvindo o rádio, o cara tocou uma música, eu disse, cara, essa música é minha, falei, vou colocar no show, porque eu senti que as pessoas pediam a música na rádio, e eu coloquei, ficou assim, Melhor assim, a gente já não se entendia muito bem, a discussão já era a coisa mais comum, e havia tanta indiferença em teu olhar, Melhor assim, pra que fingir se você já não tem amor, se os teus desejos já não me procuram mais, se na verdade pra você eu já não sou ninguém, de coração, eu só queria que você fosse feliz, que outro consiga te fazer o que eu não fiz, que você tenha tudo aquilo que sonhou, mas vai embora, antes que a dor machuque mais meu coração, antes que eu morra me humilhando de paixão, e me ajoelhe te pedindo pra ficar comigo, não diz mais nada, a dor é minha, eu me aguento, pode crer, mesmo que eu tenha que chorar pra aprender, como esquecer, você, 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 eu, chegou a hora de agradecer, é, se o JP não se ligar, eu não vou agradecer a ninguém, que o negócio não sobe, é, agradecer a toda a equipe da Fandarp, Agradecer a Prefeitura Municipal de Garanhuns Ao Governo do Estado Porque Sem essas pessoas Eu não estaria aqui Sem essas pessoas Eu não poderia conhecer vocês assim Bem de pertinho Vocês sabem que Existe um ditado que diz que a vida passa muito rápido Que o tempo passa muito rápido E você só sente isso De repente assim Num estalo Eu ainda me lembro Das luzes brilhantes De Garanhuns Quando eu vim aqui a primeira vez Quando eu vim aqui a primeira vez Eu acho que muitos de vocês Nem nascidos eram Porque ano que vem Vai fazer exatamente 50 anos de carreira E 50 anos que eu vim a Garanhuns Pela primeira vez Numa excursão Em que a gente cansado Às vezes de 10, 12 dias viajando Quando sabia que vinha pra Garanhuns A gente sabia que ia ter um climazinho bom A gente sabia que ia ter um hotelzinho legal E a gente sabia que ia ter o carinho das pessoas Exatamente com essa canção Eu pisei aqui pela primeira vez Nada Nada Mais importa agora Você foi embora Eu fiquei tão só Sigo Sem saber meu rumo Eu não me acostumo Sem você aqui Quem sabe? De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu carinho Sei Que outro te ama Pensa que você Já me esqueceu Mas Ao senti-lo perto Tudo é tão deserto Você pensa em mim Só em mim De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Teu calor Chegou a hora de agradecer Chegou a hora de apresentar Apresentar a vocês As pessoas que fazem Esse show Junto comigo Quando a gente canta junto Muita gente Idealiza um monte de coisa Essa é a Cris Reis Minha nora Casada com meu filho Mais velho Cristiano Desse lado de cá Tem um cara Que vai se formar em medicina Ano que vem E eu já falei pra ele Que quero ficar bem amigo dele Que eu adoro fazer amizade Com um médico Diego na guitarra Diego na guitarra Do baixo Gabriel Desse lado de cá Tudo bem Maurício Lemes Meu padrinho de casamento Paulinho Ribeiro Esse cara toca um monte de coisa Toca violão Toca gata Ele diz que não Mas toca Saxe alto Saxe baixo Saxe médio Saxe mais alto Saxe No princípio foi apenas fantasia Uma noite de verão Nessas noites em que a gente sai à rua Procurando distração Nesses dias em que a gente sente falta De um carinho pra sonhar O amor está na pele No ar E os sonhos e os desejos Enganando a solidão De repente você veio tão bonita E chamou minha atenção No teu jeito, teu perfume, teu sorriso Disparou meu coração Eu não pude dominar o sentimento Eu não pude me conter As coisas acontecem quando tem que acontecer E a mágica do amor nasceu Quando eu olhei você Meu mundo mudou Tempo parou Você tomou conta do meu coração E foi tanto amor Que meu sonho acordou De volta pra vida O tempo passou Você me deixou Parece que a vida não quer mais viver Porque a noite mais linda do mundo Vivi com você Solidão A gente acaba num abraço Não precisa nada mais O desejo adormece no cansaço Quando o corpo satisfaz Mas você não foi apenas uma noite Que acabou no amanhecer Não foi só um encontro Que se esgota no prazer Você foi dessas coisas que não dá Você foi dessas coisas que não dá Mais pra esquecer Meu mundo mudou O tempo parou Você tomou conta do meu coração Foi tanto amor Que meu sonho acordou De volta pra vida E o tempo passou Você me deixou Parece que a vida não quer mais viver Porque a noite mais linda do mundo Vivi com você De vez em quando eu fico me perguntando Porque eu ouço tanta gente falar Eu ouço tanta gente comentar E eu principalmente vejo O que acontece com essa música Que as vezes eu fico me perguntando Como eu fui capaz de compor Uma música como essa Talvez levasse mais 50 anos E eu não conseguisse Porque é muito difícil você compor uma canção Que se transforme em sucesso E mais difícil ainda Você fazer uma canção Que depois de 30 anos de gravada Continue no sucesso Estou falando dessa música aqui Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo E te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto Eu me afasto Eu me afasto, me defendo de você Mas depois me entrego Eu me afasto, me afasto, me afasto Eu me afasto, me afasto, me afasto, me afasto, me afasto Mas pra que viver fingindo Só não posso me afasto, me afasto, me afasto, me afasto Eu não posso enganar meu coração Eu tenho saudade Eu tenho saudade Eu tenho saudade E ainda você pensa muito em mim Eu tenho saudade 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 Coração, diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito? Coração, não faz assim Você se apaixone a dor É no meu peito Pra que que você foi se entregar Se na verdade eu só queria Uma aventura Por que você não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é certo não e não Agora aguenta a coração O garinto inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amarra-me a minha linquedo Agora aguenta, coração Você não tem mais saudação Você à pronta esquece que você Sou eu Coração, deixa a mim Por que é que eu fico sempre desse jeito? Pra que é que você foi se entregar Se na verdade eu só queria uma aventura? Por que você não para de sonhar Era um desejo e nada mais? E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta doçura? Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar sair Não é não Agora aguenta, coração Já que inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nem medo Agora aguenta, coração Já que inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nem um brinquedo Agora aguenta, coração Você não tem mais salvação Você à pronta esquece que você Sou eu Amar não é nem um brinquedo Amar não é nem um brinquedo Amar não é nem um brinquedo Se alguém no mundo quis você Amar não é nem um brinquedo Se alguém no mundo quis você Te dei os sonhos que eu sonhei Te imaginei pra vida inteira Amar não é nem um brinquedo Se alguém fez tudo por você Se alguém fez tudo por você Fui eu Diz agora o que é que eu faço pra viver Se é cada dia mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer Um dia você vai saber E sem mim não pode mais viver Ei Sem dinheiro Vai do tempo E a solidão Não quer parar de machucar Sem dinheiro Vai do tempo Meu coração Não quer ninguém no teu lugar Não quer terminar Não quer ninguém no teu lugar Você vai escravar Seuel Vai der іrio Do tanto Diz agora o que que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer Um dia você vai saber Que sem quem não pode mais viver Sentimento Que dói com o tempo E a solidão Não quer parar de machucar Sentimento Que dói com o tempo Meu coração Não quer ninguém em teu lugar Não quer ninguém em teu lugar Não quer ninguém em teu lugar Vamos cantar juntos Me chama, me conta, me diz Mas diz a verdade com jeito Pra não machucar Me engana que sente saudade Que ainda não me esqueceu Que seu amor Ainda sou eu Confessa que eu tinha razão E você estava errado Me engana que sente saudade Desfaça, não diz que esse outro Te faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim Deixar de amar Hoje em noite Tanto mais que eu tinha Que medo, gente Obrigado Quero ter Você era E você estava errada Desfaça, não diz que esse outro Te faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim Me ajuda a viver Deixa eu pensar Tudo é fantasia Que eu te tenho todo dia E que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter Você aqui Eu nunca te perdi Eu nunca imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer Tudo que você me falou entrou no meu coração Procura cheia de sedução, mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção que eu senti com você Tudo que não pode ser Eu não tenho tempo a perder com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por amor Paixão por amor Paixão por amor Não dá pra esquecer a emoção que eu senti com você Tudo que não pode ser Tudo que não pode ser Eu não tenho tempo a perder com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Eu não tenho tempo a perder com a solidão Eu não tenho tempo a perder com a solidão Eu não tenho tempo a perder com a solidão Eu não tenho tempo a perder com a solidão Com a solidão Sou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Não pode ser Eu te quero, eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por humor Paixão por amor Deus abençoe a todos vocês Obrigado por terem vindo Obrigado por cantarem Obrigado ao fim desse festival Impressionante Que vem trazendo a cultura do Brasil Cada vez mais próxima Vem trazendo as pessoas que gostam de música Para ouvirem música Parabéns a todos os organizadores Parabéns a vocês Parabéns garanhuns Que Deus proteja muito a todos Obrigado A gente se vê por aí Obrigado Parabéns a todos os organizadores Parabéns a todos os organizadores Cario por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Cario por amor Paixão por paixão Figue 30 anos é na TV Pernambuco e na TVE Bahia. Gente que show emocionante, só com sucessos, né? Sucessos das décadas de 70, 80, 90. Uma trajetória de muitos sucessos junto ao público que cantou animado, emocionado. Uma noite super romântica com José Augusto. Músicas conhecidas do público de trilhas de telenovelas. Enfim, foi a noite de revisitar sucessos desse grande artista, tão gravado também por outros nomes da música popular brasileira. E assim a gente vai encerrando essa transmissão desta noite de sábado aqui no palco Mestre Dominguinhos, agradecendo mais uma vez a sua audiência, a sua companhia, os recados carinhosos que a gente tem recebido nas redes sociais, no arroba TV Pernambuco. Enfim, lembrando que mais tarde, eu diria amanhã, mas mais tarde, porque a gente já entrou no domingo e mais tarde, na noite do domingo, tem mais shows aqui no palco Mestre Dominguinhos. Claro, eu fico esperando para curtir com a gente, porque Figue 30 anos é na TV Pernambuco e na TVE Bahia. Forte abraço para você e até mais tarde. Forte abraço para você e até mais tarde.